Fala galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês. Bora para mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje a gente vai estar fazendo um unboxing barra tutorial, tá? Um produto top aqui da Amazon, tá? É o Fire Stick TV Lite. Esse produto aqui foi o mais vendido no último Amazon Prime do dia 11 e 12 de julho. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como a gente vai estar fazendo as configurações iniciais, como está conectando, instalando, habilitando o modo desenvolvedor e instalando conteúdos de fontes externas, tá? Ou seja, outros aplicativos Android, para que a gente possa estar usufruindo ainda mais desse carinha aqui, tá? Então fique ligado no vídeo aí. Antes disso eu peço que compartilhem o vídeo, curtam o conteúdo, tá? Compartilhem nas suas redes sociais, ative o sininho de notificação para não perder nenhum outro vídeo que vem, se está saindo posteriormente e sem muita enrolação, bora para o vídeo. Unboxing depois para o tutorial, beleza? Para lá. Esse é o unboxing aqui, tá? Esse é o produto Fire Stick TV. Esse é o modelo látio mais barato da Amazon. Foi adquirido agora no Amazon Prime Day, dia 11 e 12 de julho, tá? É o item mais vendido da Amazon, tá? É um dos itens mais vendidos pelas funcionalidades que ele tem. Vendas principais que é transformar uma TV antiga em Smart TV, tá? Aquela televisão sul que está encostada e você não sabe o que fazer e está pensando em vender, talvez esse carinha que seja uma excelente opção. Além disso tudo, das funcionalidades padrão dele, que é transformar sua TV em Smart, tá? A possibilidade principal desse aparelho aqui, que na minha opinião é uma das que mais fazem ele ser um dos mais vendidos hoje, é que ele é um aparelho bastante rápido, tá? Pelo tamanho. Ele é compacto e o principal, por ele ter Android interno, você consegue instalar aplicativos, fora os padrões que a gente já conhece, dentro dele. Isso que faz ele se tornar tão interessante, tá? Eu vou estar mostrando isso tudo nesse vídeo. Vou estar fazendo um unboxing rápido aqui com vocês, para ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Lembrando que os links para a compra desse, do modelo 4K, também estarão na descrição, tá? Esse aqui, lembrando que esse aqui é um modelo Full HD. A única diferença dele para o modelo Full HD lá do site é que o controle remoto não tem o botão de volume, tá? Isso que torna ele mais barato do que o Full HD, mas a resolução máxima atingida por esse aqui é também o Full HD. Temos uma fonte, duas pilhas não recarregáveis, tá? Um cabo para ligar a fonte ao aparelho. O manual de instalação rápido. O controle, igual eu falei para vocês, sem o volume, tá? O modelo com Full HD, ele tem um volume no centro aqui. Facilita um pouco, mas ele estava um pouco mais caro, então optamos por esse modelo aqui. E aqui o Fire Stick. Modelo Full HD, também, resolução máxima dele. Isso é importante, né? Durante a escolha, vocês escolherem o modelo compatível com a televisão de vocês. Se vocês têm uma televisão 4K, eu recomendo fortemente que vocês comprem o modelo 4K, tá? Que dá uma diferença absurda. Aqui o controle, estou tirando para vocês, acabamento excelente, acabamento excelente, excelente mesmo. Adaptador, fonte. É isso. Agora a gente vai estar colocando ele no PC aqui, vou estar fazendo as configurações iniciais e... Estar instalando os aplicativos necessários para a gente fazer outras funções, né? Como TV, filmes e outras aplicações que você pode instalar dentro da... Que a gente já conhece da Play Store, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Estamos aqui na tela novamente, tá? Depois de ter feito o unboxing com vocês, eu vou estar fazendo agora as minhas configurações aqui. Essa é a tela inicial. Apertar aqui para iniciar. Isso. Pronto, após algumas atualizações, o Fire Stick está atualizando. Essa configuração foi automática, tá? Vocês tiverem a dúvida como eu estou fazendo a gravação da minha tela aí do Fire Stick, que eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo da minha placa de captura, tá? Eu estou utilizando a placa de captura da Russo. Uma placa barata da China, muito barata, que atende bem. Eu uso ela para fazer meus... Travar meus gameplays no Switch. Vou estar deixando o card aí em cima para vocês estarem vendo, tá? E links também na descrição, caso vocês queiram. Aqui eu já posso escolher os aplicativos que eu posso para instalar, tá? Vou fazer isso aqui com vocês, que é a configuração base. Por exemplo, eu quero o YouTube, tá? Netflix, Roblo Play, Disney Plus e Prime Video. Os seguintes aplicativos foram adicionados à tela. Agora a gente chegou na tela inicial do Fire Stick, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Não tem delay, tá vendo? É muito rápido, cara. É muito rápido. O aplicativo no preço que é, um aparelho desse no preço que ele é, eu acho excepcional, cara, a velocidade desse aplicativo. Então, agora, como eu disse a vocês, o Fire Stick, ele é um hardware que... que permite a gente transformar uma TV antiga, que tem uma entrada HDMI, em uma TV Smart, tá? Então, muitas pessoas me perguntam e não conhecem esse dispositivo, não só esse, mas tem outros também no mercado, mas esse é um que eu recomendo bastante. Eu tenho ele e o Xiaomi também, só que eu prefiro o Fire Stick pelas funcionalidades e o universo da Alexa, que é da Amazon, que é muito bom, utiliza na Alexa. Mas, enfim, o Fire Stick, ele permite que a gente utilize as TVs de forma inteligente, instalando aplicativos, aplicativos, os aplicativos mais conhecidos, como Netflix, Prime, Amazon. Só que o bacana do Fire Stick é que ele, dentro desse aparelho, ele roda Android. E o Android nos permite instalar outros aplicativos que não sejam os padrões da Amazon, tá? Aqui a gente roda um Android desenvolvido e a interface toda desenvolvida pela Amazon, mas por baixo dessa capa aqui que a gente está vendo é o Android, é o Android TV, tá? Para a gente instalar aplicativos que não sejam os padrões, a gente precisa habilitar o modo desenvolvedor dentro do Fire Stick, tá? E para isso, a gente tem que vir... Primeira coisa a se fazer, depois a conexão. Vim aqui em engrenagem. Aí aqui embaixo, em meu Fire Stick, vocês clicam, abre o menu. Nesse menu, quando a gente ativar o modo desenvolvedor, vai aparecer uma opção, opções de desenvolvedor. Porém, no momento, não está, tá? Para que a gente habilite, a gente clica em informação, tá? Em cima do Fire Stick, a gente vai clicar aproximadamente sete vezes. Pronto, olha a mensagem embaixo. Por sete vezes, a gente habilita a opção de desenvolvedor. Dá um voltar, a opção agora embaixo em informações, opções de desenvolvedor. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue habilitar a instalação de aplicativos de fontes externas. Então, a gente vem, clica em opções de desenvolvedor, instalar aplicativos de fontes conhecidas. Quando a gente instalar um aplicativo, a gente vai vir cá e habilitar ele. Se a gente não tivesse habilitado essa opção, a gente não conseguiria instalar os aplicativos que a gente quer. Os extras, né, que a gente precisa instalar. Os outros aplicativos Android que a gente quer. Por exemplo, TV, aplicativos de filme que a gente pode estar instalando, que sejam Android, tá? E vou também ativar a depuração ADB. Primeiro aplicativo para a gente estar iniciando a nossa jornada de instalação de aplicativos de outro universo aqui, Android, a gente vai aqui na App Store, que é esse aplicativo já é padrão do sistema Fire Stick, a gente vai estar utilizando ele. E nele a gente vai baixar o aplicativo que chama Downloader. Aqui vocês podem estar instalando outros aplicativos que vocês queiram também, tá? Mas a gente, nesse caso aqui, vai estar instalando Downloader. A gente clica em pesquisar, digita Downloader. Apareceu aqui, ó, Downloader. E nesse primeiro aplicativo aí, clica nele e vamos baixar. Prontinho. Com o Downloader instalado, apertando a tecla que é essa casinha, a casinha aqui, a gente volta para o menu inicial. Vocês viram que é muito rápido, tá? Aí vocês clicando nessa tela, nesses quadradinhos, vocês veem todos os aplicativos que vocês têm instalado. Vou estar colocando ele aqui, ó, clicando nele e iniciando. Permito. Ok. Para estar fazendo a instalação aqui, ele é como se fosse um navegador. Se você já tiver o link do aplicativo que você precisa, é só você digitar aqui, ou digitar o aplicativo e o APK dele. Mas no caso, como eu já tenho o link, eu vou estar baixando o aplicativo de TV que eu utilizo aqui por fora. Eu vou estar mostrando para vocês que eu já tenho o link. Pronto. Don't go. No caso aqui, já está baixando o aplicativo com o link que eu já tenho, tá? Do provedor que eu já utilizo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui eu já vou instalar, já vai estar instalando. Aqui é a mensagem que eu mostrei para vocês. Eu não tenho permissão de instalar aplicativo desconhecido nessa fonte. Eu vou em configurações, como eu já liberei, instalar aplicativo de fontes conhecidas. E vou ativar o download. Prontinho. Agora, normalmente, eu vou poder instalar. Como eu disse para vocês aqui, a gente vem na opção instalar, tá? Vou estar tirando para vocês da câmera que só para vocês estarem vendo. O canto aqui inferior direito. Instalar. Deu um OK. Aí vai instalar o aplicativo. Esse aplicativo é um aplicativo Android. Ele funciona em celular, em tablet. O aplicativo já foi iniciado. Permitir aqui. Mesma coisa. Vou utilizar sempre o downloader aqui, tá? Vendo o downloader. Como eu já tenho o link aqui, eu vou estar digitando o link. Conectando e já está baixando o aplicativo. Da mesma forma do outro. Ou seja, o procedimento é igual para todos os aplicativos. Está utilizando o downloader aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou instalar o aplicativo aqui. Que é o MyFM de Cinema. E esse aqui é o aplicativo de filmes, tá? Que eu utilizo aqui. Prontinho. Vou dar um concluído aqui. Vou estar mostrando ele lá no início, tá? Para vocês. E aqui os dois aplicativos Android que eu instalei. Que não são padrões do sistema. Vou estar utilizando aqui o MyFM para vocês estarem vendo também o seu nome perfeitamente. Só mais uma dica simples aqui. Para você estar organizando essa tela principal. Você clica aqui em aplicativos. Você clica em aplicativos. Eu quero os aplicativos na tela principal, tá? Então o que eu faço para me estar organizando? Vem aplicativos. Seleciono o aplicativo que eu quero na página inicial. Aperto e seguro em cima do aplicativo o botão central. Pronto. Ele vai ficar marcado. Levo ele lá para cima. Dou um outro OK. Da mesma forma o MyFM. Aperto e seguro. Levo ele lá para cima. E dou um OK. Prontinho. Agora voltando na tela inicial aqui. Os aplicativos vão estar aqui na página inicial. Como vocês estão vendo aí. Tá? Então pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Eu queria estar agradecendo a vocês. Por terem visto até aqui. Se tiverem dúvidas. Algum tipo de dúvida. Deixem nos comentários. Tentei responder a todo mundo. Peço muito a vocês que deixem a curtida. Isso ajuda demais o YouTube a entender que o conteúdo foi. O interessante foi. É proveitoso para todos. Eu peço que compartilhe. Curtam. Tá? E ative o sino de notificação. Para não perder nenhum outro vídeo que vem estar saindo. Na medida do possível. Eu sempre estou lançando vídeos nesse. Nesse tipo. Tá? Para estar podendo ajudar as pessoas. Tá? Então. Novamente é isso aí. Tá? Muito obrigado por terem visto até aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.